Olá pessoal, nós voltamos para mais um vídeo Olha! Agora mais um Ele já se tocou Ah! É ela! Que ela tem que tocar Não é esse, não é esse, não é esse Não, não é esse Esses ainda não estão liberados Não, mas eu pedi que não é esse, 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 esse Eu vou fazer esse aqui, ó Um sorvete Uma banana Olha! Olha o churquinho Olha o churquinho Olha o churquinho Olha o churquinho Mas ele não quer Uma máscara Mas ele não quer mais Ele quer ir no ônibus Mas 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 ele quer ir no ônibus A gente tem um óbito. 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 Isso é muito difícil. Vamos brincar de queijo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem um óbito. A gente tem um óbito. A gente tem um óbito. Vamos lá. A gente tem um óbito. 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 O que é isso? E eles estão fechados. 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 E eles estão fechados.